Esse daqui é um vídeo especial, é o vídeo para que o tonto deixe de ser tonto. A partir deste vídeo, ninguém mais na esquerda reflexiva vai ter o direito de ser tonto. Não vai poder ser tonto. Fora da esquerda reflexiva, fora dos 468 mil que nós temos, você pode ser tonto. Está inscrito no canal, faz parte dos 468 mil, é proibido ser tonto. Já era proibido ser burro, ser ignorante, tinha que estudar, tinha que ler, mas agora está proibido ser tonto. Então, esse é um vídeo para eliminar de uma vez por todas o tonto. Veja só, vamos conversar direitinho sobre essas questões pendentes. Vamos conversar. Vamos começar dessa história de eugenismo. Tem gente que imagina que uma palavra, você fala uma palavra e tudo está dito. As pessoas parecem que não conseguem entender a pluralidade semântica. Como que uma palavra tem direções e sentidos diversos? E como que direções e sentidos diversos são captados por palavras? Então, eugenia. Você fala em eugenia, nego da pulo, dessa altura. Ai, nazismo, nazismo, nazismo. Calma, 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 calma. O que que significa isso? Esta é uma palavra ou é um conceito? Se é um conceito, como é que é a história dele? A história dele linguística e a história dele envolvida com a história política? Senão você não consegue entender nada. Fala uma palavra, pronto. Fica que nem o bugado e os alináceos, os ignorantes. Você fala pipi e eles começam a gritar. Começa a gritar. Não, gente. Nós participamos. Nós participamos. de um grande movimento que tem muito a ver com o romantismo. De discussão sobre a natureza. Entre os antigos era uma coisa, entre os modernos ela é outra. E no século XVII para o XVIII nós tivemos aí o nascimento de uma dupla posição a respeito dessa palavra natureza. para o Rousseau a natureza a natureza as árvores as plantas a terra nós a natureza humana tudo isto é muito bom. Quando nós nos envolvemos com os produtos culturais com o nosso fazer com o nosso construir com aquilo que não é mais natureza mas é cultura nós corrompemos nós corrompemos a natureza a natureza perde o seu sentido imaculado bom para se alienar nos produtos da cultura e ela se corrompe. Esta é a visão do Rousseau esta é a visão que impregnou o romantismo e esta é a visão que faz com que você chegue num bar e fala me dá um suco natural e aí o cara pega e espreme uma laranja cheia de agrotóxico e você toma achando que porque é natural é bom mesmo que não tivesse o agrotóxico você espreme uma laranja ela tem ácido ela é ácida ela pode te fazer mal dependendo do estado que você está mas você você está inebriado pela ideia romântica de que a natureza é boa e que falou a palavra natural pronto tudo é bom então o parto natural para que que eu vou tomar na vacina se eu tenho as minhas defesas naturais entendeu gente tudo que é natural é bom outro dia um cara foi falar para mim né ah eu sou homossexual e isto é natural falei tá mas isso não significa ser bom falou como que não todas as espécies na natureza fazem sexo com pares do mesmo sexo eu falei ótimo perfeito mas isso não significa ser bom porque porque o natural é bom por uma construção do século XVIII ele não é intrinsecamente bom então você tem que defender a homossexualidade por outra via esta via não ajuda aí ele ficou pensando né ficou pensando então já né já melhora já começa né agora no século XVII tem uma outra concepção que também entrou para o XVIII que não é a do Rousseau e que também fez história e que também está presente hoje que é a do Sade toda a natureza é má veja o vulcão veja a velhice você acha que a natureza é boa então olhe para a velhice olha o que ela faz com você lembra o filme Cocum né a hora que os velhinhos estão discutindo se eles vão para o espaço para sempre ou não aí a esposa do cara fala para ele mas será que ir embora e não morrer nunca mais é não é antinatural ele falou não é morrer nunca mais a gente vai ter uma vida que a gente é quase eterna né mas você está falando bem da natureza então olha para a natureza vê o que ela fez com a gente eles já estavam todos né perdendo até a memória quer coisa mais natural que o câncer né uma célula progredindo fora do programa certo dela é natural você pode falar ah não mas isso é causado por elementos humanos não necessariamente pode ser acentuado por elementos da cultura gente o que que o Sade propunha o Sade propunha no seu castelo uma dor tão grande que a decrepitude chegasse antes da natureza que quando a natureza pudesse chegar para pegar você e levar você para o buraco você já estivesse dando risada da natureza então quando eu sou posto no castelo eu faço uma pedagogia do sexo e da violência onde eu não tenho mais nenhum prazer com a violência eu apenas tenho indiferença para com ela então eu tenho indiferença para com a natureza e quando ela vier com o seu tacão sobre mim eu sou indiferente eu não sofro mais é uma pedagogia do Sade é uma pedagogia para se antecipar aos males da natureza a pedagogia do Rousseau é uma pedagogia de fruir da bondade da natureza essas duas concepções estão presentes ainda hoje e elas nos guiam mas nós precisamos sair delas porque essas duas concepções elas são essencialistas e o essencialismo nos faz ficar atávicos nos prende no passado nos tira a criatividade seria melhor talvez a gente pensar que o homem é plástico é um ser de construção e que nós não precisamos nem do essencialismo da natureza boa nem do essencialismo da natureza ruim que a gente pode ir além disso se nós começarmos a sair dessa situação nós vamos começar a entender um texto que foi muito mal entendido às vezes por mal entendimento mesmo às vezes por sacanagem que foi um texto que fez com que o Peter Slotertag se projetasse como um pensador na Alemanha foi quando ele publicou aquele livrinho sobre o parque né sobre aquele livrinho sobre o parque que deu aquele aoê todo aquele livrinho sobre a construção dos humanos parte da ideia de que nós sempre construímos os humanos desde Platão Platão já é com a academia um construtor de humanos e de lá até hoje quando nós já estamos fundidos à máquina é porque eu eu estou aqui no fluxo da máquina então já estou fundido ao Google quando nós estamos fundidos na máquina quando a nossa subjetividade já é maquínica o Peter Slotertag diz isso nasceu ou diria né ele não diz isso ele diria isso nasceu com Platão a ideia de nós criarmos um lugar que vai construir os humanos de modo que talvez a gente possa dizer aquilo que o Hort dizia que o futuro tenha homens e mulheres que são versões melhoradas de nós mesmos nós sempre fizemos isso nós sempre cuidamos da nossa dietética da nossa de todas as nossas atividades para que a gente pudesse melhorar então quando a gente vai nos Estados Unidos numa clínica para saber se a gente pode ter filhos ou não e aí o cara chega para você e fala olha eu posso fazer o seu filho sem esta 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 e esta doença você quer o cara fala sim quero mas se você vai fazer isso na Alemanha você não consegue por quê? porque nos Estados Unidos a palavra melhoria genética ou melhoria da hereditariedade não está marcada por aquilo que está na Alemanha na Alemanha quando você fala em melhoria genética ou melhoria da hereditariedade sempre a palavra aparece junto o quê? a ideia nazista de melhoria da raça só que a ideia nazista de melhoria da raça é fundada numa biologia errada porque todo mundo sabe que se você elimina o outro e faz cruzamento só da mesma raça você deteriora a raça todo mundo que tem cachorro sabe disso ou qualquer outro animal o ser humano é a mesma coisa a eliminação do outro piora a nossa condição de nos transformarmos em super-homens a gente se transforma em um sub-homem e não no super-homem nos Estados Unidos isso é tranquilo por quê? porque o eugenismo americano e que até deu margem para muita gente ser nazista nos Estados Unidos pegou uma via médica normal capitalista no sentido de vender melhorias na Alemanha a via capitalista foi interrompida porque se você montar uma clínica com essas ideias vão chegar para você e dizer peraí isso aí eu já ouvi falar isso aqui não deu certo levou a Alemanha para o holocausto levou ela a matar seis milhões de judeus calma gente não tem nada a ver não tem nada a ver então são duas palavras ou digamos assim elas são grafadas e faladas do mesmo modo mas os componentes semânticos do território que elas estão no território efetivo de terra mas também no território linguístico elas ganham toda uma outra história num lugar mexer com a natureza mudar a natureza faz parte da nossa criatividade para melhorar num outro lugar mexer com a natureza pode ser alguma coisa que esteja relembrando um dos maiores crimes da humanidade e talvez querendo criar outro então são histórias completamente diferentes mesmo e que vão determinar toda uma evolução das clínicas nos Estados Unidos e na Alemanha nós que estamos distantes desses dois polos talvez tenhamos outra história e assim sucessivamente com vários outros conceitos gente agora nos dois casos nos dois casos a eliminação do outro não melhora em nada ela é sempre uma saída não dialética que nos faz criar uma sociedade positiva lisa sem atrito e portanto uma sociedade que toda vez que olha para o horizonte se vê a si mesma é um narcisismo perigoso muito mais perigoso do que o próprio outro porque aí o outro desaparece e tudo aquilo que dá errado você não pode mais remeter ao antagônico você remete a você mesmo de modo que a sua culpa vai aumentando a tal modo que uma hora você não quer mais ficar com você mesmo e aí resta ou suicídio ou então o mimimi eterno de eu sou derrotado eu sou derrotado eu sou depressivo eu sou doente e aí a própria depressão patológica que invade toda a sociedade ou o histérico que é a outra versão é aquele cara tipo Pondê que ele imagina que ele é outra coisa que não ele faz teatro dele mesmo vocês já viram? cada vez mais bichoso porque ele está teatralizando ele mesmo e uma hora ele não sabe mais quem é o teatro e quem é ele é o histérico ele tem ataques ele é a versão do depressivo mas ambos são criados por um extremo narcisismo pela eliminação do outro então este agora é o segundo assunto comecei na eugenia agora vamos para o segundo assunto de volta de volta ao borba gato que eu não aguento mais o borba com gato com leão com tudo quanto é bicho gente um cara veio dizer para mim aqui no vídeo que já que tem o borba gato e que manter o borba gato ali ajuda então o certo seria na Alemanha manter status do nazismo até tem até tem mas de novo é a história que eu acabei de contar num lugar as coisas ganham uma dimensão semântica no outro elas ganham outra dimensão semântica nós não temos a história do holocausto fixada com os índios e com os negros como os judeus você pode dizer mas morreu muito mais negro ou muito mais índio na mão de bandeirantes e na mão dos portugueses e na mão de brasileiros do que judeus o holocausto foi o mesmo mas o problema gente não é o fato em si o problema é que não existe história sem historiografia os judeus conseguiram a duras penas construir uma historiografia que pudesse representar a barbárie que ocorreu na história nós não pudemos construir uma historiografia que represente a barbárie que negros e índios passaram na história porque a nossa historiografia foi construída pelos brancos então agora nós temos que repor isto construir uma historiografia que apresente o sofrimento negro e índio exatamente para que a gente não repita outras vezes com outras minorias e não continue repetindo com as mesmas minorias mas a construção dessa historiografia ela só vai ser possível como construção e não como destruição você já imaginou se os judeus tivessem queimado todos os filmes dos nazistas sobre as barbáries que eles praticaram eles filmaram tudo eles registraram tudo eles tinham obsessão de registrar e no tribunal de Nuremberg quase que os nazistas conseguem se salvar o que fez com que eles não se salvassem foi a existência dos filmes que eles fizeram sobre eles mesmos e hoje tudo isso está no museu do holocausto é ali que se guarda nós não temos um museu do holocausto que foi feito com os índios e com os negros nós não temos um museu da escravidão o nosso museu da escravidão de índios e negros está na rua está na rua nas praças nas cidades então nós temos que preservar aquilo e construir este museu na rua não é pegando essas estátuas e pondo num lugar não é ali mesmo porque é ali que se fez a escravidão e é ali que se ergueu o monumento à escravidão o colonizador não quis esconder ele quis mostrar então está na hora de fazer essa construção então vamos construir vamos povoar vamos povoar Borba Gato Borba Gato precisa estar ali como o outro que nos nega que nega a civilização que nega o bem querer e que extrapola a ideia de natureza porque a natureza do Borba Gato não é nem má nem boa ele é simplesmente a natureza que não tem naturalidade ele é a construção do Borba Gato histórico o Borba Gato histórico está ali para dizer para quem passa vem cá ei ei eu estou vendo seu cabelinho cabelinho ruim tem barata aí dentro esse Borba Gato está ali se você tira esse Borba Gato o seu cabelinho ruim fica bom e o seu cabelinho ruim fica bom sabe onde ele não fica bom simplesmente a sociedade para de falar que você tem um cabelinho ruim e que está cheio de barata mas na hora que você vai fazer um concurso público e você é eliminado você é eliminado por conta do seu cabelinho ruim que está cheio de barata mas você não fica sabendo mas quando você sai de lá você fala puta fui reprovado preciso estudar mais eu sou culpado eu sou um coitado sou um filho da puta aí você passa o Borba Gato fala vem cá o que você está falando comigo Borba Gato não te chamei nem sei quem você é essa estátua burra quem que você é Borba Gato sei lá o que é isso bandeirante aí o Borba Gato eu sou o primeiro que fiz com que você não passasse no concurso porque fui eu que falei para as pessoas ali do concurso que você não vale nada você sabe porque você não vale nada porque você tem um cabelinho ruim cheio de barata você só presta para cantar em live do Bolsonaro é lá você vai passar nesse concurso para o banco você não vai passar mas lá na live do Bolsonaro com esse cabelinho ruim cheio de barata você vai lamber o cu dele o dia inteiro e tocar violinha para ele vai lá que lá você vai se empregar obrigado Borba Gato não é que você é uma boa pessoa vou me empregar lá e você vai entendeu aí passa o outro também foi reprovado e o Borba Gato conta a mesma história para ele ele fala ó seu filho é de uma puta de Borba Gato você quer que eu vou lá para me humilhar amanhã eu vou te dar o troco e no dia seguinte esse cara chega lá para o Borba Gato e põe atrás do Borba Gato um painel que conta todas um painel de quadrinhos sabe que nem a Marvel faz aquele painel de quadrinhos bonito lá atrás e conta toda a história verdadeira do Bandeirantes aí o Borba Gato sabe que o Borba Gato vai fazer o dia seguinte ele vai ficar doido porque ele como estátua ele não pode virar então ele não consegue enxergar o que está atrás dele e ele fica louco desesperado e um dia ele ele mesmo explode sozinho de raiva por não poder virar e saber que atrás dele tem uma outra historiografia contando o que ele fez este vídeo com essas duas histórias é para você deixar de ser tonto se agora você não conseguir aí meu amigo aí a coisa está brava para o seu lado mas ainda assim eu vou dizer para você se esforça porque você não tem a natureza nem boa nem ruim eu peço que você leia um artigo que eu vou colocar no meu blog mas já está na revista redescrições que é o artigo da Mary Rort a viúva do Richard Rort sobre este livro um dos primeiros livros do Peter Slaughter Tark onde ele foi acusado de ser simpatizante de direita pelo Habermas por conta de uma sacanagem do Habermas daqui a pouco a gente volta E aí a gente volta a gente volta a gente volta o